Fala aí galera do canal Coisas de Eletricista. Galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo vou mostrar para vocês as principais funções e também como medir corrente elétrica alternada com o multímetro na prática de forma correta para você não queimar o seu aparelho. Vamos lá! Bom galera, aqui eu estou com o multímetro digital, modelo FY116. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Esse multímetro é categoria 2. Ele faz a fere medições em corrente alternada de até 10A. Eu vou mostrar para vocês na prática essas principais medições que esse multímetro faz antes de eu fazer o teste de como medir corrente elétrica alternada de forma correta com o multímetro. Então vamos lá! Primeiramente, vamos aferir a tensão alternada. Tem um ponto de tomada, vou colocar uma ponta de prova ali. E a outra ponta de prova... Eu vou colocar no outro polo da tomada. E ali ele já me dá a tensão dessa tomada. 125,9 volts. Função NCV. A função NCV, você colocou nessa função, eu posso com ela detectar se um determinado condutor apresenta tensão. sem mesmo decapar esse condutor. Por exemplo, aqui eu tenho esse interruptor aqui. E eu preciso identificar o condutor de fase desse circuito. Coloquei aqui nesse branco. Ela emite um sinal sonoro. Aqui, por exemplo. Aqui eu preciso saber se ele está energizado ou não. Então, encostei nele aqui, ele vai disparar. Mostrando que apresenta tensão nesse condutor. Vamos ver aqui nesse condutor de neutro. Nada aconteceu. Já no condutor de fase, ele dispara. Função NCV. Agora, escala de continuidade. Coloquei aqui, vou selecionar. E ele detectando continuidade de um determinado circuito, ele vai emitir esse sinal sonoro. Indicando continuidade. Teste de continuidade. Agora, quem entra, pessoal? O teste para verificar a corrente alternada de forma correta. Cometem um erro ao medir corrente alternada com o multímetro, porque não se atentam. Primeiramente, para a corrente máxima, limite de corrente de trabalho do multímetro. Cada multímetro aí, o fabricante vai especificar que no caso desse modelo aqui, é 10 amperes no máximo. Então, deve observar isso. A maioria dos multímetros trabalham com a corrente máxima, limite de até 10 amperes. Passou disso, ele vai queimar o fusível. Alguns vão queimar o próprio aparelho. Outra coisa, não se faz a medição da corrente com o multímetro dessa forma aqui. Por exemplo, eu tenho uma tomada e aqui eu coloco uma ponta de prova em um dos polos dessa tomada e a outra eu coloco no outro polo da tomada. Não, pessoal. Está errado. Da mesma forma, eu não faço a medição da corrente com o multímetro, da corrente alternada com o multímetro, colocando uma das pontas de prova em um condutor de neutro ou de fase e a outra ponta de prova dele colocando ali em contato direto com o cobre do condutor no outro condutor de fase. Se eu fizer isso, por exemplo aqui, fase neutro, se eu colocasse aqui o cobre desses condutores de fase de neutro em cada ponta de prova do multímetro aqui, eu iria queimar. Por quê? O multímetro ele trabalha em série. Com o circuito, a corrente entra aqui e sai aqui. Trabalhar em série. Se eu colocar aqui, eu vou fechar curto e esse curto pode queimar o aparelho. A forma correta, eu tenho aqui um ponto de tomada, eu quero saber o consumo do equipamento que eu vou ligar aqui. Lembrando que a corrente máxima desse equipamento tem que ser de no máximo 10A. Eu vou interromper eu vou interromper o condutor de fase ou de neutro. Por exemplo, aqui eu vou interromper o condutor de neutro. Cortei aqui. Eu tenho uma lâmpada no receptar. Na outra, na extremidade, na outra ponta, eu tenho um plug macho que eu vou ligar nessa tomada. É aqui que entra a dificuldade, pessoal. Você vai precisar entrar em contato com os condutores. Olha o trabalho que dá. eu vou colocar uma ponta de prova aqui no condutor que eu interrompi o circuito. E a outra ponta de prova é o contato com o outro condutor. Aqui, dessa forma. Então, em série, o condutor vai entrar no multímetro e retornar para a outra ponta de prova dando sequência no condutor de neutro com o equipamento ligado. No caso, ali, a minha lâmpada. é essa dificuldade que se tem de medir corrente alternada com o multímetro. Tem um limite da corrente máxima e, além disso, você tem que interromper e colocar em série o multímetro com o circuito durante o funcionamento desse equipamento. Galera, eu mostrei para vocês que dá para o eletricista trabalhar com o multímetro, mas requer alguns cuidados. O mais indicado para nós, eletricistas residencial, predial, industrial, que trabalham com corrente elétrica alternada é fazer o uso do alicate amperímetro para trabalhar também com o multímetro, mas requer cuidados. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Dica do canal Coisa de Eletricista para vocês. Curta, se inscreva, compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.